Olá pessoal, na última videoaula entendemos os conceitos de agregados macroeconômicos, contabilidade nacional e inflação. Nessa videoaula continuaremos a falar sobre teoria macroeconômica. Agora os tópicos abordados serão os objetivos de política macroeconômica, bem como os instrumentos de política pública mais frequentemente utilizados para atingi-los. Vamos lá? A macroeconomia trata do comportamento da economia como um todo, envolvendo períodos de prosperidade e de recessão. Os principais objetivos da política macroeconômica dizem respeito a quatro indicadores de desempenho. O crescimento econômico busca a geração de um produto agregado tão próximo quanto seja possível da plena capacidade da economia. O objetivo é promover o crescimento do produto a taxas superiores às do crescimento demográfico, expandindo-se assim a produção per capita de bens e serviços finais. A geração de emprego objetiva trazer para os mais baixos níveis possíveis as taxas de desemprego do fator trabalho. A estabilidade de preços se dá quando em mercados livres os índices de variação de preços ficam muito baixos ou próximos de zero. O equilíbrio das contas externas é importante porque está relacionado com o crescimento do produto agregado, bem como com os índices de emprego e de preços. O saldo das transações externas equivale à diferença entre exportações e importações. Os instrumentos da política macroeconômica são meios que se mobilizam para alcançar os objetivos da expansão do produto, do emprego, a estabilidade dos preços e o equilíbrio em transações externas. Dividem-se em quatro grupos de políticas públicas. A política monetária visa o controle da oferta da moeda e das taxas de juros que garantam a liquidez ideal de cada momento econômico. Ela é conduzida pelo Banco Central e conta com quatro principais instrumentos. As reservas compulsórias, também conhecidas como depósito compulsório, recolhimento compulsório ou encaixe legal, correspondem ao recolhimento feito pela rede bancária de determinado percentual sobre seus depósitos à vista e o abraço. O redesconto é a concessão de assistência financeira por parte do Banco Central a instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma de empréstimos destinados a atender eventuais problemas de liquidez experimentados pelas instituições. As operações de mercado aberto, o open market, são negociações de títulos públicos entre o Banco Central e as demais instituições financeiras do mercado. Representam a sintonia fina para o controle instantâneo da liquidez bancária. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. É definida a cada 30 dias, mais ou menos, pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM. Serve de referência para fixar o custo do dinheiro para as demais operações do mercado financeiro. Assim, a taxa Selic, acrescida do custo de impostos, custos bancários e margem de lucro, é que vai determinar quanto as instituições financeiras cobrarão de juros em suas diferentes carteiras de empréstimos ao setor empresarial e ao consumidor final. A Selic também é utilizada para remunerar os títulos negociados no open market. Cabe frisar que os instrumentos monetários podem ser usados em sentido expansivo ou restritivo. Quando o objetivo de política monetária for o controle da inflação, os instrumentos monetários serão usados restritivamente, de forma a reduzir a liquidez e aumentar os juros. Quando o objetivo for a geração de emprego, os instrumentos serão usados expansivamente, ou seja, aumentarão a liquidez e reduzirão os juros, de forma a facilitar o investimento e o consumo. A política fiscal consiste na elaboração e organização do orçamento do governo, o qual demonstra as fontes de arrecadação e os gastos públicos a serem efetuados em um determinado exercício. O responsável pela condução da política fiscal é o Congresso Nacional, que aprova os orçamentos do governo. Os instrumentos fiscais, pelo lado das receitas, são os impostos diretos e indiretos. E pelo lado das despesas, os gastos de consumo, como o pagamento de salários dos funcionários públicos, os gastos de transferência, como o pagamento de aposentadorias, pensões e juros da dívida pública, os subsídios concedidos a determinados setores produtivos e os investimentos em infraestrutura, entre outros. A política fiscal, assim como a política monetária, pode ser de caráter expansivo ou restritivo. Quando o objetivo de política fiscal for o crescimento econômico, a geração de emprego, os instrumentos fiscais serão usados expansivamente, de forma a reduzir os impostos e ou aumentar as despesas. Quando o objetivo for a redução da dívida pública ou controle inflacionário, os instrumentos serão usados restritivamente, de maneira a aumentar os impostos e ou reduzir as despesas. O resultado do orçamento do governo, receitas menos despesas, possui duas classificações. O resultado primário, que equivale à diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, exceto os juros da dívida pública. E o resultado nominal ou operacional, que é calculado pelo resultado primário, acrescido do pagamento dos juros e da correção da dívida passada. No caso de déficit, o resultado nominal ou operacional é também denominado de necessidade de financiamento do setor público. As políticas cambial e de relações econômicas externas representam um conjunto de medidas que tem por objetivo manter o equilíbrio das transações externas, proteger setores produtivos em desenvolvimento e desenvolver as relações comerciais com outros países. As políticas cambial e de relações econômicas externas são colocadas em prática principalmente pelas intervenções do governo no mercado cambial, dependendo do regime de câmbio adotado pelo governo, e pelos instrumentos de política comercial, como tarifas e cotas de importação. A política de rendas trata-se de um conjunto de intervenções diretas que geralmente complementam a atuação dos instrumentos fiscais, monetários e cambiais. Visa a garantia de renda mínima a determinados setores ou classes sociais e a redução do nível das transações inflacionárias. A denominação política de rendas justifica-se pelos tipos predominantes de intervenções, como os controles diretos de preços, combustíveis e tarifas públicas, os controles legais sobre os salários e os programas de renda mínima. Nessa videoaula, finalizamos os tópicos referentes à unidade 1, sobre teoria macroeconômica básica. Entendemos como as políticas monetária, fiscal, externa e de rendas são utilizadas pelos gestores para atingir os objetivos de crescimento, emprego, estabilidade e equilíbrio nas transações externas. Fique atento às orientações no ambiente virtual e realize as atividades avaliativas. Até a próxima videoaula!